É galera, o que uma água não faz, viu? Carro, ele se transforma a partir do momento que você dá cuidados aí pra ele. Olha a diferença do carrinho pra hora que ele chegou. As caixas de roda aqui, ó. Só merece uma pintura geral o carrinho. Deixa eu ver a claridade aqui. Aí, no vídeo não dá nem pra ver que o carro tem pneu zero, ó. As marcas aí, verdinha ainda, ó. Não mudou nem 50 km. Olha o talentinho. Tá parecendo um Corsa agora, né? Um carrinho que valeria 6 mil. Agora vale mais, não vale não? Quem olha assim, ó. Carrinho chique. Esse carrinho aqui eu cansei de fechar o painel dele. Cansei de fechar o painel. Anda pra caceta o carrinho. Aí. Ô, saudade. Acho que eu tenho uns vídeos eu acelerando esse carro. Vou tentar localizar pra colocar aí disponível pra galera. Então tá lentinho aqui nas portas. Uma sujeira bem acumulada. Infelizmente, hoje vai ser corrido. Não tem como eu dar um talento nele. Só mesmo pra tirar o grosso aí. Pra ficar mais apresentável o carrinho, né? É isso aí. Esse vídeo vai ficar separado do vídeo principal, que eu filmei ele com mais detalhes. Mas é um vídeozinho pra mostrar aí. Um Corsinha 1998, 1.6, 8 válvulas completo. Ar-condicionado, direção, vidro, trava, regulagem de retrovisor. Acabamento desse carro eu sou apaixonado. Olha os bancos desse carro. Olha só. Chevrolet não faz mais, cara. Esses carrinhos não faz mais. Olha isso aqui. Dá dó, viu? De não ter mais. Carros da Chevrolet, já foi o tempo que tinha a qualidade desse carro. Show de bola. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau. Tchau.